Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Tatiana Boanova, partilha imagens no Hospital da Lapa, porque fez uma operação, mais concretamente uma mastopexia com prótese. Olá meninas, estou de volta. Não sei se correu tudo bem ou não, porque sinto-me, meu Deus, já me pus em pé e a sensação não é assim muito fixe. A partir de agora vou-me ver assim sempre neste ângulo, porque não consigo levantar os braços acima, para filmar a minha cara mais de frente. O que eu fiz foi uma mastopexia com prótese, ok? Coloquei uma prótese para dar firmeza ao meu peito, porque já só tinha peles, basicamente. E pronto, agora é, olha, um dia de cada vez. Primeira sensação, para que é que eu me meti nisto? Ontem quis desistir, quis mesmo desistir, porque estava cheia de medo. E espero, com o passar do tempo, o pensamento seja de alívio, e ainda bem, e de contentamento. Partilha também os seus medos. E para vocês terem uma ideia, eu tenho pavor, pavor mesmo, a cirurgias. Tenho ainda mais pavor a cirurgias do que andar de avião, sei lá. É mesmo um pânico e quis mesmo desistir. Tatiana agradece a toda a equipa, a todos os que acompanharam neste processo. Entretanto, tenho mesmo que agradecer à equipa da FMR, que foram todos uns queridos mesmo. E também aqui, às meninas do Hospital da Lapa, que é onde a FMR opera. Estão sempre, sempre, sempre disponíveis. São sempre muito, muito, muito queridos. Doutora Rita Valença, da FMR, muito querida, muito, 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 muito querida mesmo. Tentar acalmar-me, tranquilizar-me. Uma anestesista também espetacular, uma enfermeira espetacular. Muito obrigada a todos que estão a cuidar de mim neste momento. Bem, eu quero ser mais sincera e honesta com vocês. Eu jamais me imaginaria a fazer isto. Eu tenho muitas amigas, muita gente que eu conheço que tem próteses mamárias. Eu acho lindo, acho mesmo lindo nelas. E sempre admirei, só que nunca tive essa coragem. No entanto, chegou a altura em que eu não fui precisar, porque no fundo ninguém precisa, não é? Mas em que eu achei que devia fazê-lo por causa da minha pele, como eu já expliquei. Mas eu não sei se isto é normal. Tatiana partilha o que sente. Fala melhor. A enfermeira já me disse que é normal. Eu sinto pedras no lugar das minhas mamas. Pedras. Tipo, uma mini rocha. Se é isso que se pode chamar. Isto é mesmo muito duro. E é isso. Tatiana mostra-se a recuperar. Bem, amoras, cá ando, a pé, e eu e os meus amigos de Dremnos. Disseram que me fazia bem caminhar, também para acelerar um bocadinho mais o processo da recuperação. O Ruben foi a casa, sinto-me assim um bocadinho que sozinha. Mas vem dormir aqui comigo. E tu receber inúmeras mensagens de amor, muito queridas. Muitas meninas também na mesma situação que eu, com muito medo. E a perguntarem-me como é que eu consegui, se tinha tanto medo. A verdade é que eu ontem à noite tinha decidido não fazer, ou melhor, até ontem, tinha decidido que não ia fazer. E o Ruben disse-me, vais amanhã, falas com a médica, com quem lá está, para te receber, e depois vês. E fez toda a diferença. As pessoas que me receberam aqui, toda a equipa da FMR, do hospital também da Lapa, muito, muito, muito atenciosos. E fez toda a diferença. A maneira como nos tratam, como nos apoiam, como nos acalmam. Para mim faz toda a diferença. E pronto, se eu tenho algum conselho para vos dar, é mesmo esse. E virem, falarem com os profissionais, tirarem as vossas dúvidas, exporem os vossos medos. Quer dizer, eu toda a hora expus o meu medo. E ajudaram-me mesmo, 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 muito. Estou muito agradecida, mesmo. Bom dia. Tiramos a faixa só mesmo para ver aqui o inchaço. Já vou colocá-lo. Continuo aqui com este rulinho para esse microfone. Não sei o que é que isto parece. Já me sinto um bocadinho melhor, já me pus mais a pé. Os drenos continuam aqui a drenar. E não é hoje que me vou safar deles. Provavelmente vou com isto embora para casa. E pronto, sinto-me um bocadinho melhor que ontem. Pelo menos já consigo estar mais direitinho um bocadinho. Tatiana conta com o apoio do marido Ruben Boanova, que se mostra no hospital. Bom dia. Já acordamos. Ali a Tatiana já está a recuperar. Eu passei aqui a noite com ela no hospital para lhe fazer companhia. Deem lá, se eu não sou um bom marido, podia estar em casinha, podia estar confortável, num sofazinho. Desejamos as rápidas melhoras, que corra tudo bem e que seja um exemplo para muitas mulheres que têm que passar por isto também. Muito obrigada por assistir. Até já.